Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a aquisição planejada de 22 kits de modernização dos torpedos Mark 46 da Marinha do Brasil, um investimento de 70 milhões de dólares, realmente muito importante para a nossa defesa. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A Absoluta é especializada na criação de sites, logomarcas e campanhas em redes sociais. Nossos sites inspiram credibilidade e desejo, 22 anos atuando em todo o Brasil e exterior. Se a sua empresa quer um novo site que realmente traga resultados ou entrar forte em mídias sociais, entre em contato e solicite agora mesmo o orçamento. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. A venda de armas e equipamentos militares no mercado internacional é um processo muito mais complexo do que algumas pessoas pensam, já que envolve também muitas questões políticas. Um país não pode correr o risco de vender uma arma avançada que poderá acabar nas mãos de um dos seus adversários, com um caso bem clássico disso acontecendo nos anos 70, envolvendo justamente o avião de caça embarcado mais avançado de todo o mundo naquela década. Refiro-me ao F-14 Tomcat, que de tão avançado que era, tinha um processo de venda internacional muito rigoroso, e por isso só foi vendido para um comprador estrangeiro, o Irã do Shah Reza Palavi. Dos 80 caças adquiridos pelo Irã, 78 tinham sido já entregues, quando uma revolução varreu aquele país, derrubando o governo do Shah, substituindo-o por uma ditadura teocrática regida por um líder supremo religioso. E assim, no espaço de apenas alguns meses, o Irã passou de um grande e forte aliado dos Estados Unidos, para um dos seus maiores inimigos na região do Golfo Pérsico, um inimigo armado com o melhor e mais avançado caça norte-americano da época. Essa experiência do Irã deixou profundas marcas no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que passou a analisar as vendas internacionais com muito mais cuidado, chegando mesmo ao ponto de barrar a venda de equipamentos feitos por terceiros, mas que empregam componentes produzidos nos Estados Unidos, como é o caso de aviões de caça. E foi para agilizar e tornar mais seguras as vendas internacionais, que foi criado o Programa FMS, sigla em inglês para Vendas Militares ao Estrangeiro. Um programa através do qual as vendas internacionais são negociadas e feitas diretamente com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e não com os fabricantes. O Brasil já usufruiu muito desse programa, adquirindo veículos como o M113 e a sua variação de posto avançado de comando AM577, e também muitos obuseiros autopropulsados M109, com alguns desses equipamentos tendo saído praticamente de graça, com o governo brasileiro pagando apenas o transporte naval. E ontem, dia 1º de dezembro de 2020, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos autorizou a venda de US$ 1,55 bilhão em armas e equipamentos militares através do Programa FMS para a Coreia do Sul, a Arábia Saudita, a Croácia, o Líbano, o Canadá e também o Brasil. Desses países, a Croácia é o que gastará mais, prevendo adquirir 76 veículos M2A2 Bradley por 757 milhões de dólares, devidamente acompanhados por mais de 1.600 mísseis antitanque. A Arábia Saudita pretende adquirir um pacote de apoio e treinamento militar no valor de 350 milhões de dólares. O Canadá gastará 275 milhões para modernizar a sua frota de 5 aviões C-17 Globomaster III. O Líbano pretende adquirir, por 55,5 milhões de dólares, cerca de 300 veículos M1152, com a Coreia do Sul planejando gastar 39 milhões na aquisição de dois sistemas de defesa de ponto Falanque Civis. Já o Brasil pretende investir 70 milhões de dólares em 22 kits para modernização e conversão dos seus torpedos Mark 46, atualizando-os para o padrão Mark 54. Os torpedos Mark 46 modelo 5 foram desenvolvidos em 1979, e os torpedos Mark 54 começaram a ser produzidos em 2004, o que mostra o quanto esse modelo é mais avançado, com o alcance de 10 quilômetros, superior aos 7 quilômetros do Mark 46, e também com uma velocidade maior de até 40 nós ou cerca de 74 quilômetros por hora. Vem também equipado com sonares passivos e ativos, que o tornam extremamente preciso e certeiro, atingindo o alvo com uma carga explosiva de mais de 100 quilos. O objetivo da Marinha do Brasil é empregar esses novos torpedos nos seus helicópteros MH16 Seahawk. Com essa modernização, o Brasil passará a contar com torpedos muito mais letais e mais adequados para a guerra naval moderna. E se você quer se manter informado de todas as notícias sobre militarismo e geopolítica, siga o canal também nas redes sociais. Os links para o Twitter e o Instagram do canal estão aqui na descrição. E se você quer se manter informado de todas as notícias sobre isso. E se você quer se manter informado de todas as notícias sobre isso.